Opa, a televisão é nova, tá em ótimas condições. Oh, aí sim, obrigado. Olha o dinheiro. Eu que agradeço. Oi amor, por que você tá vendendo a nossa televisão? Não é, por que que eu vendi? Porque essa televisão é minha, igual tudo que tem dentro de casa é meu, porque eu trabalhei e dei o meu suor pra comprar tudo. E outra, é você que compra alguma coisa aqui? Não, né? Então, eu vendo o que eu quiser. Nesse momento, eu me dei conta que eu precisava trabalhar, pois eu estava vivendo com um homem que pensava só nele, egoísta. Ô Pedro, daqui a um mês eu te trago a segunda parcela. Ah não, Bicudo, um mês é muito tempo. Pode ser 15 dias? Fica bom pra você? 15 dias? Tá bom. Daqui a uns 15 dias eu trago o dinheiro pra você. Beleza, então. Daqui a 15 dias a gente se vê. Tá bom, obrigado, hein? Já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Beatriz! Bia! Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, Bia, tudo bem, sim. Então, sabe o que eu ia te perguntar? Você tá precisando de alguém pra trabalhar ainda? Nossa, Jéssica, que bom saber que você resolveu trabalhar. E eu tô precisando sim de alguém pra me ajudar aqui em casa. Tá muito complicado. Na verdade é que eu tô precisando muito trabalhar. Entendi, Jéssica, que bom. Eu vou te ajudar sim, tá bom? Na verdade eu tô precisando de alguém pra limpar a minha casa. Porque eu sozinha não tô dando conta. E eu pago 150 reais toda vez que você vem, pode ser? É, né? Normalmente o pessoal costuma cobrar 200, né? Porque sua casa é tão grande. Mas como eu tô precisando, eu aceito sim os 150. E depois daqui eu vou passar lá na Michelle pra ver se ela consegue me ajudar também. Porque falaram que ela tá precisando. Ah, é verdade mesmo. Vai lá, Jéssica, ela pode te ajudar. Ela me disse que ela tá precisando mesmo de alguém pra limpar a casa dela. Mas me diz uma coisa, por que você resolveu trabalhar assim de uma hora pra outra? É que eu me dei conta que pra ter minhas coisas eu preciso trabalhar. Porque o marido que eu tenho em casa não me ajuda, né? Ele fala que tudo que tem lá é só dele. Então pra eu conquistar minhas próprias coisas, eu preciso muito desse emprego. Com o coração, eu tô muito feliz por você. Que você vai trabalhar pra conquistar suas coisas. A gente precisa disso mesmo, né? Ai, que bom. Eu te agradeço. Eu sabia que eu podia contar com você. Imagina. Tem muita coisa pra fazer. Se quiser, você pode começar hoje. O que você acha? Excelente. Então vai lá, eu já vou te mostrando, tá? Tá bom. Oi, Duda. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. É verdade que você tá querendo comprar as cadeiras? Oi, Pedro. É verdade sim. Eu tô precisando comprar umas cadeiras. Mas quantas cadeiras que você queria? Olha, eu tô precisando de umas cinco cadeiras. Eu tenho sete cadeiras lá em casa. Eu posso te vender cinco? Porque só tem eu e minha esposa lá em casa? Ah, beleza. Mas eu não sabia que você vendia cadeira. Não, eu não vendo cadeiras. O que acontece é que só eu e minha esposa lá em casa. Eu não preciso de sete cadeiras. Só duas tá bom. Aí eu te vendo essas cinco. E olha, de verdade, eu te venderei até as sete. Porque eu tô precisando de dinheiro. Ah, entendi, Pedro. Mas e sua esposa? Ela tá de acordo com a venda das cadeiras? Ah, a Jéssica sabe. Mas tudo que tem dentro da minha casa é meu. E outra? Ela não tem direito de falar nada. Ah, então tá bom. Se ela tá de acordo, eu vou comprar essa. E quanto que você pode pagar nas cadeiras? Olha, Pedro, eu só tô podendo pagar trinta reais cada uma. Ah, não, Duda. Trinta é muito pouco. Ó, eu paguei oitenta nelas. Dá pra eu te vender por cinquenta cada uma. Ah, mas elas já são usadas, né, Pedro? Não tá novinha saindo da loja. Sim, mas elas estão em ótimo estado. Estão semi-novas. Eu consigo pagar trinta em cada uma. Cento e cinquenta na cinco. Pra mim, sai bom. Ó, nem pra mim, nem pra você. Quarenta cada uma e fechamos duzentos. Pode ser? Tá bom, então, Pedro. Combinado assim. Porque eu também tô precisando. Assim eu te ajudo e você me ajuda. Que dia que a gente pode marcar pra ir buscar as cadeiras? Ó, hoje eu não consigo, porque eu tenho que resolver uns problemas. Mas você pode passar lá amanhã. E ó, não vai comprar outras cadeiras, hein? Negócio fechado? Fechado. Até amanhã, então. Até, Pedro. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada, senhor. Cento e cinquenta já é um bom começo. Oi, Mi. Oi, Jessica. Tudo bem? Como você tá? Tudo. E você, como é que tá? Tô bem, também. Ai, que bom que eu peguei você saindo. Mi, sabe o que eu ia te falar? Eu fiquei sabendo que você tava precisando de alguém pra te ajudar aqui na faxina. E eu tô precisando muito de um emprego. Você não consegue me ajudar? Ai, que bom. Você chegou numa hora boa. Olha, eu tava com uma senhora e ela veio limpar minha casa. Mas, meu, não durou nem um dia. Bom, eu acho que ela não gostou muito. Ah, eu não importo o emprego. Eu só tô precisando é trabalhar. É, e como que a gente pode fazer com o pagamento? A gente pode pagar a mesma quantia que eu pagava pra outra moça. Duzentos reais, tá bom? Nossa, tá ótimo. Perfeito. E você pode fechar comigo todas as terças? Poxa, de terça eu não vou conseguir, que eu fechei com a Bia. Mas se você quiser eu posso vir quarta. Quarta tá ótimo. Se você quiser pode começar amanhã. Claro, perfeito. Que horas que eu começo? Sete da manhã, tá bom? Tá ótimo. E hora de saída? Você vai impor algum horário? Não, olha, a hora que você acabar tudo, você tá dispensada. Então obrigada, viu, Mi? É, não esquece que eu tô precisando muito trabalhar. E se você souber de alguém, você me indica que eu preciso fechar minha semana. Tá bom? Claro, eu te aviso sim. Minha irmã tá precisando de alguém pra lavar roupa. Amanhã, quando você terminar a faxina, eu te levo na casa dela se você quiser. Nossa, Mi, perfeito, hein? Que Deus abençoe grandemente. E, ó, amanhã às sete horas eu tô aqui, beleza? Tá ótimo. Olha, eu vou deixar a chave com a vizinha se quase não estiver aqui, tá bom? E pode começar a fazer as coisas quando eu chegar. Quando eu chegar, eu te oriento. Tá bom, então. Muito obrigada, Mi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Pedro! Pois não? Oi, o Pedro vem em casa? Eu acho que ele tá lá no final da rua. Você pode chamar ele pra mim e falar que a moça das cadeiras tá chamando ele? Moça das cadeiras? Sim, ele me vendeu cinco cadeiras e eu vim buscar. O quê? Cinco cadeiras? É, agora eu tô entendendo tudo. Mas, ó, na verdade, ele já vendeu três. Ficaram só duas aqui. Você quer? Como assim ele já vendeu? Eu fechei negócio com ele ontem e disse que viria pegar hoje. Olha, aqui também é minha casa e eu sei muito bem o que tem aqui dentro. E eu tô falando pra você que ele vendeu três cadeiras e ficaram duas. E é as duas por cem reais. A senhora quer? Como assim as duas por cinquenta? Ele tinha me vendido a cinco por duzentos reais. Cada uma quarenta. Moça, é as duas por cem. É pegar ou largar. Quer ou não quer? Tá, então pega lá que eu quero ver como que tá o estado das cadeiras. Ó, aqui estão as cadeiras. Olha, até que eu gostei. A cor delas é bem bonita. Eu acho que eu vou ficar assim. Ah, que bom que você vai levar. Vale a pena, né? Sim, ó. O dinheiro tá aqui. Cem reais. Só que eu vou te pedir uma coisa. Aviso o Pedro que eu passei aqui. E avisa ele também que eu fiquei sabendo que ele vendeu as cadeiras. O nosso combinado foi cinco e não duas. Ah, mas infelizmente eu não posso resolver isso pra você. Você tem que se entender com ele, tá bom? Obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Mais cem. Mais cem. Oi, amor. Oi, Pedro. Que bom que você chegou. Por quê? Porque a moça da cadeira passou aqui. Ela me avisou que vinha. É, eu vendi pra ela as cadeiras. Como assim? Você vendeu? Ah, eu quis te ajudar. Mas quem disse que era pra você vender alguma coisa? Tudo que tem aqui dentro dessa casa é meu. Eu que trabalhei, eu que comprei. E quem disse que você podia vender? Olha, eu acho que eu tô tendo que te lembrar que eu também moro nessa casa. Eu também sou dona dessa casa. Olha, Jéssica. Eu não quero que você venda nada dessa casa. Porque tudo que tem aqui é meu. Eu sou o homem da casa. Você tá me entendendo? Eu que vou cuidar do dinheiro. Eu sei que ou quando precisa de dinheiro nessa casa. E outra, você nunca trabalhou na sua vida. É, a gente nunca chegou num consenso sobre esse assunto, né? Você nem sequer me chama de manhã quando você acorda. Mas eu vou te acordar pra quê? Você não trabalha? Você não faz nada? Você só dorme? Vou deixar você dormir. Você vendeu a televisão. Você vendeu o notebook. Você vendeu até as cadeiras. Você tá vendendo tudo dentro de casa. O que que tá acontecendo? Eu sei que eu vendi. E outra, eu preciso de dinheiro. Então eu vou vender tudo que tem aqui em casa. Não, não. Calma aí. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Então quer dizer que toda vez que você precisar de dinheiro, você vai vir dentro de casa pegar uma coisa e vender? 100 reais. Você vendeu só as duas cadeiras. Eu queria ter vendido as cinco. Não, eu nem vou te falar nada. É eu que não vou te falar mais nada. Pedro, de verdade, você não pensa em mudar? Mudar? Eu que trabalho, eu que comprei tudo dentro dessa casa. Se eu quiser, eu vendo. Outra, eu trabalho, eu tenho dinheiro. Você não trabalha, você não tem dinheiro. E como você tem tanta certeza que eu não tenho dinheiro? Simples. Porque você não trabalha. E aí, Felipe? Eu tava na minha casa, eu tava procurando alguma coisa pra vender, mas eu não consegui nada. Olha, a Sem Noção da Minha Mulher vendeu só duas cadeiras e eu só tenho 100 reais. E aí, Pedro, você tá de palhaçada, mano. De tudo que você me der, você vai me dar 100 reais. Mas olha, eu vou te pagar. É que eu não tenho de onde tirar. Ô, Pedro, na moral, você tá me tirando, pai? Tá escrito banco na minha cara? Você vem com 100 conto dessa vez de novo? Mano, se liga, você tem que arrumar um trampo. Daqui a pouco você não tem mais nada dentro da sua casa. E eu vou vender tudo que eu tenho dentro de casa e eu vou te pagar. Daqui uns 15 dias. E só eu trabalho, sabe? Minha mulher é uma encostada, não faz nada da vida. Então, mano, você dá seus pulos, certo? Chora, não vai ficar bagunçada assim, não. Daqui a pouco você não tem dinheiro pra me pagar, não tem mais nada pra vender e eu vou receber como. Mas fica tranquilo que eu vou te pagar esse dinheiro, tá bom? Na hora que você chega em mim pedindo os bagulho que você gosta, você vem com essa cara lavada, certo? Agora, você dá seus pulos. Eu não quero saber seu jeito, sua mulher. Não tô nem aí, mano. Dá seu jeito, eu quero meu dinheiro de volta. Felipe, põe a mão no coração aí. Eu tô passando por uma situação difícil pra caramba. Sabe? Eu tô vendendo tudo de casa porque fui eu que comprei. Mas fica tranquilo que eu vou pagar seu dinheiro, tá? Vai melhorar pra mim? Eu clareio pra você, tá? Me desculpe e obrigado mesmo por me entender. Tá, beleza. Vai lá, segue seu rumo. Valeu. Seu prato é de 15 dias, maluco. Primeiro, já pode deixar. 600, 300, 400, 500, 600. Graças a Deus, eu já tenho dinheiro pro meu novo começo. Nossa, amor. Você vendeu alguma coisa aqui em casa? Com certeza você vendeu algo grande, hein? Olha o tanto de dinheiro que tem aí. O que você vendeu? Esse dinheiro é meu. Não precisei vender nada de casa, não. Ganhei ele trabalhando. Do que você tá rindo? Você, piadista, trabalhando. Você nunca trabalhou, meu? Se liga, mulher. Mas é claro que sim. Ah, é? Quando? Quando você tava nesses bar aí da vida, bebendo, gastando. Nesses dias você não tava nem vendo e eu tava indo trabalhar, conquistando o meu dinheiro. Sabe o que mais? Eu tive a decência de ficar aqui te esperando pra te avisar que eu tô indo embora. Então, peraí. Já que você tava trabalhando e a gente é um casal, metade desse dinheiro aí é meu. Pode me dar a minha parte. É seu também? Calma aí. Vamos recordar uma coisinha que você me falou. Tudo que tinha dentro dessa casa era seu e você podia vender. Porque você trabalhou e você comprou, certo? Você lembra? Então, ó. Esse dinheiro eu trabalhei. Então ele é só meu. Meu, você não tem noção do tamanho da dívida que eu tenho. E esse dinheiro vai me ajudar muito. Pode me dar aqui. Não. Não me importa o tamanho da sua dívida. Vai trabalhar. Agora, se você quiser vender a casa, você vende. Porque já não me interessa mais o que você vai fazer. Como que eu vou vender a casa? Você esqueceu, Jéssica? A casa é financiada. E outra, o que tem aí dentro não vale muito. Eu preciso de muito dinheiro. E eu tenho certeza que você vende alguma coisa daí. Porque trabalhando, você com esse dinheiro todo? Eu tô te falando que esse dinheiro é do meu serviço. Do meu trabalho. E outra, eu não quero mais ficar com você. Vai, dá o dinheiro. Não. Eu, como mulher, agora, vou viver minha vida. Vou seguir o meu caminho. E não me importa mais o que você vai fazer. Não, espera. A gente pode conversar, tá? Não precisa chegar nesse ponto. O que tem dentro da sua mochila? Chegou nesse ponto porque você quis, tá? E o que tem dentro dessa mochila são somente minhas roupas. Que, na verdade, era a única coisa que eu tinha aqui dentro. Eu não acredito que você vai ficar falando assim comigo. Você sabe que sempre eu te ajudei. Foi pouco, mas sempre foi bom. Você me ajudou. Eu não acredito que você tá fazendo esses carcels tudo só porque eu vendi algumas coisinhas de casa. E outra, fui eu que comprei. Não. Não foi só por isso. É porque você me mostrou que eu precisava trabalhar pra ser independente e ter as minhas coisas. E é isso que eu fiz. Tá bom, então. É sua decisão final? Sim, é minha decisão final. E graças a você, eu cheguei a essa decisão. Já sei porque você tá indo embora. Você tá indo embora porque agora você tem dinheiro, né? Não. Não é nada disso. Até mesmo. Porque tá ficando a casa inteira pra você com tudo que tem dentro. Tá bom? De coração, eu espero que você tenha sorte na sua vida e que você volte a trabalhar pra você conquistar mais coisas. Você achou que porque eu sou mulher, eu não podia trabalhar e conquistar o meu dinheiro. Mas com esse dinheiro, eu vou viver minha vida em outro lugar e vou conquistar mais coisas. Eu te agradeço, porque você disse que me ajudou muito, né? E também, eu te agradeço por você ter me incentivado a trabalhar e a lutar pelo que é meu. Não, ô Jéssica. Ô Jéssica, volta aqui, você sabe que eu tô coberto de dívida. Eu te amo, você não pode me largar assim. Por favor, ô Jéssica, não me deixa falando. Quando você trabalha e traz o dinheiro pra casa, não significa que tudo que existe é seu. Pois também é da sua esposa, aquela que sempre esteve com você. Lembre-se, quando uma mulher decide ir trabalhar, ela consegue tudo o que deseja. Por isso fizemos este vídeo para conscientizar a todos. E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.